Chegou! Chegou a hora do bloco com spoilers de X-Men Apocalipse. Se você não quer saber de spoilers, fecha o vídeo, assina o canal, curta, mas fecha. É isso aí. Porque a gente vai contar tudo agora. Vamos responder cinco perguntas dos internautas brasileiros sobre X-Men Apocalipse, começando com o pai e filho, não é a Marta. Não é a Marta, não tem Marta nessa história. Tem o Magneto e tem o Mercúrio, porque no universo dos X-Men da Fox, eles são o pai e filho. Então, qual é a resolução da relação deles dois? A gente já tinha visto em um trailer que ia rolar uma piada do Mercúrio falando que o Magneto era pai dele. Mas o que acontece no filme é que isso é a motivação pro Mercúrio voltar à escola, voltar a encontrar os X-Men e tudo mais. Ele resolve abraçar o seu legado, seu legado como mutante, fala, putz, o cara é meu pai e tal. E ele resolve encontrar o pai. E ele disse que não sabia, na época que eles se encontraram no outro filme, ele não sabia que ele era filho. Ele ficou sabendo depois e tal, e ele vai atrás do Magneto. Essa história de pai e filho pro Magneto é importante, ele perde a família e tal. Então, ele poderia voltar pro lado dos mocinhos, sabendo que tem um novo filho, mas isso não é resolvido no filme. Acaba lá e fica uma relação não resolvida. Achei boa essa resolução. Também achei. Segunda pergunta com spoiler. Cabeluda. Cabeluda essa. Cabeluda mesmo. Será que a Jean Grey desperta a Fênix mesmo neste filme? Desperta a Fênix, você? Desperta sim. É bonito. É o negócio mais bonito de ver em qualquer história dos X-Men. A Fênix, ela aparece no final do filme. É legal, a cena é bem legal. A cena final do filme de ação, eu gostei muito. Tipo, a interação entre os personagens e aí um final bonitão de, tipo, todo mundo contra o vilão e ela lá. E é legal também que ela passa o filme inteiro sem voar. Ela não mostra que ela tem esse poder e aí uma hora que ela, tipo, que ela caminha no ar assim, ó. É que ela, cara, é muito bom isso porque, assim, é garota Marvel. Ela é a garota Marvel antes, né? Porque eles não chamam ela de garota Marvel porque não dá. Eu chamo ela de Jean, Jean, Jean. Então ela tá lá como Jean, ela tem seus poderes, ela lê mente o cacete, mas nesse momento que fala, let it go. O Xavier fala pra ela, let it go. Libera geral. Libera geral, filha. E ela, tchum, tchum. Que beleza, viu? Ó, vamos, heresia aqui, ó. Eu acho, na verdade, que é mais bem resolvido o lance da Fênix no cinema do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos, a mentidade cósmica que toma a menina. No cinema, é uma evolução dos poderes dela. É, calma, né? Até agora. Até agora. Não cante vitória antes do tempo. Não cante vitória antes do tempo. Em algum momento, o Fox vai errar isso aí também. Mas eu não sei. Terceira pergunta com spoiler aqui. A galera quer saber quem morre nesse filme. Porque, diferentemente de alguns filmes da Marvel aí, pô, tem uma galera que morre, hein? Morre sim. Como uma galera, cara? Como uma galera? Não, tem uma galera. Dois caras. Um cara morre? Não, dois caras, pô. Você pode pressupor ali que o arcanjo morre no final. Tipo, ele cai do céu, ele toma aquela bombada lá, ele aparece com a cara toda cortada e não levanta mais. É verdade. Não, você tá certo, você tá certo. Eu achei só que o Destrutor tinha morrido. Porque realmente resolve, olha, esse morreu e tal. Mas realmente, o arcanjo fica lá... Não, ele tá de olho fechado. Ele fica lá de olho fechado. O Destrutor morre porque é importante pro arco do Scott e tal. Mas, pô, sei lá, não precisava ter matado, não. Mas enfim. É bom ver que a guerra, com toda aquela grandiloquência e tal, destruição, não sei o que, pô, morrem umas pessoas, né? Tem que ter, tem que ter isso. E são, pô, na verdade, são uns X-Men muito, é, que você fala, como é que... Descartáveis. Descartáveis, são muito descartáveis. O Destrutor sempre foi, né? Tipo, man, Destrutor. O Anjo também. O Anjo é outro, o Anjo é outro difícil também. O Anjo só ficou legal quando virou o arcanjo nos quadrinhos, né? Exato. Caralho, olha, agora ele tem asa de aço e solta a pena de... Aliás, ele nem usou aquelas penas lá que ele solta nesse filme. Não usou mesmo. Quarta pergunta com spoilers. Eu sei o que você tá tentando fazer, né? Eu sei o que você tá tentando fazer, mas não funcionou, hein? Quarta pergunta com spoilers. Qual é a participação de Wolverine em X-Men Apocalipse? Cara, é legal, é legal. Tipo, esse filme, ele é bem gore, assim, no geral. E a participação do Wolverine ainda é sangrenta. Cara, é legal que você falou isso, porque o começo é muito gore. É, sim. Tem umas pedras caindo e faz... Caralho, mas só aquele mano. Aí vem o outro ali, só a mãozinha. Caralho, mas só outro. Tem uma hora que ele faz um pão de queijo de um cara, né? Ele faz um pão de queijo. Joga o cara. É muito bizarro. Tem outros mutantes. O Apocalipse, ele tem quatro cavaleiros antes, lá no Egito Antigo. E são bem legais, inclusive. São, são. Ele tem um Wolverine lá do Egípcio e tal. Mas tem um que é também, ele move as coisas com a mente. Vem um cara, ele faz... Um compactador. O cara amassa, porque é do caralho aquela cena. Mas enfim, a gente tá falando do Wolverine aqui. A cena que ele participa é super sangrenta, porque é a hora da arma-x. Eles chegam lá no complexo, no lago, consegue tirar o cara de dentro da jaula dele. E aí ele tá com o visual de arma-x clássico. Vai subindo, a câmera pega de baixo, ele tá com os cabos ligados e aquele... O visor, assim, que tapa o rosto dele e a cabeça. E ele tá bem cabeludo. E de cabelão. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu me surpreendi na hora. Aí ficou a câmera subindo, eu falei... Vai, agora vai. Vai, agora vai. Foi muito boa, assim. Vai, agora vai. Foi muito boa. Foi muito boa, porque ela é importante pro desenrolar da trama. Ela não é só fanservice. É coerente, ela tá ali. É muito bom, cara. Mas não faz o menor sentido em relação ao filme passado. Não faz. É importante falar. Não faz sentido. É importante lembrar que eles cagaram. Você que ficou me enchendo o saco quando eu falei que aquele final era uma bosta do Dia do Futuro Esquecido, agora chupa. In your face. Mas complementando com uma coisa que a gente falou, assim, no final da sessão, eles podiam ter deixado o capacete maior, né? Podiam ter deixado o capacete maior, né? Podiam ter deixado o capacete maior. É porque é só aqui, assim, né? Que aparece o rosto do Hugh Jackman o tempo inteiro. Agora imagina aquela cena inteira com ele coberto, né, com o capacetão mesmo, e aí no final alguém tirar e você vê o rosto. E revela o Hugh Jackman. Right? Isso ia ser muito foda. Ela, assim, nota 9,5 pra cena, porque podia ter sido melhor. E a última pergunta desse bloco com spoilers é, qual é a cena pós-créditos de Jackman Apocalipse? É que é que é Jackman Apocalipse. É que é Jackman Apocalipse. Anyway... Olha, a cena pós-créditos é interessante pra quem é fã, porque quem é fã, quer service, né? Eu sou fã, quero service. Porque eles fazem lá uma limpeza na cena que o Wolverine deixou, um monte de bala, um monte de sangue, e aí chegam uns caras lá pra pegar o sangue dele. Os caras de terno, né? Pegaram uns caras de terno, maletinha, uns men in black de maleta, chega lá, pega o raio-x dele, do Wolverine, pega o sangue dele, e aí abre a maleta e tem vários outros tipos de... Várias amostras de sangue. E aí fecha a maleta e aparece a SX Corporation, que é a empresa do Senhor Sinistro nos quadrinhos. É, eu até vi umas pessoas saindo da cabine de imprensa, tipo, um olhando pro outro quando viu o SX, assim, muita gente não ligou uma coisa à outra. Então, assim, é realmente pra fã que entende o que eles podem vir a explorar no segundo filme. Assim como o Dias do Estúdio Esquecido terminou com o Apocalipse também, e só fã que sabe quem é, né? Então, pô, é legal porque dá a entender que o próximo filme, o filme do Wolverine, que o futuro, eles têm um grande problema que é quem, como substituir o Wolverine. Ah, filho, não vamos substituir o Wolverine, vamos criar a Wolverine, né? So brilliant! Cria a X-23, e é isso, resolveu o seu problema, né? Não, não só isso, o Senhor Sinistro nos quadrinhos, ele lida com clonagem e engenharia genética e tal, e ele cria, ele mexe com os filhos do Ciclope, com a Madeline Pryor, e aí já vai pro futuro, já liga com o Cable, sabe? Dá pra fazer uma conexão muito boa com Deadpool e Cable a partir do Senhor Sinistro. É, porque a Fox realmente não tem problema com linha temporal e você tá querendo... Ah, não, cara, resolve, resolve porque eles vão ter que ligar com o Deadpool de qualquer forma, entendeu? É, o Cable vem aí, cara, o Cable vem aí! Exato! Como é que você vai fazer o Cable e o Cable não ser filho do Ciclope? Exatamente! Não tem como, velho! Então, pô, perfeito, entendeu? Jesus! Já vamos voltar aí pra Viagem do Tempo, fazer um negócio cabuloso mesmo, mas a Fox tem que endireitar essa porra dessa cronologia, entendeu? Precisa, velho! Compre um quadro branco, escreve e faz uma linha... Uma lousa, uma lousa! Uma lousa, escreve na lousa, fala assim, ó, que tal ano aconteceu tal coisa, tal ano... E não esquece das coisas, assiste, antes de escrever o roteiro, assiste o filme que você fez antes. Perfeito! Eu acho que isso vai dar uma boa. Mas a partir desse apocalipse, eu acho que dá pra dar uma zerada, assim, se eles ignorarem e não fizeram... Não tem uma cagada monstra no final desse filme, por exemplo. Não tem, esse filme não tem a cagada. Esse filme não tem a cagada, é verdade, bem lembrado. A não ser que eles falem, olha, só, puxa, o anjo agora virou o super anjo e ele tava vivo o tempo inteiro. Agora, já que vai abraçar o uniforme tradicional, o visual clássico, esse senhor sinistro tem que aparecer o Conde Drácula misturado com o Clóvis Borná, entendeu? Vai dar uma de Barão Zemo aí, tá? Barão Zemo não. Não! Barão Zemo não! Barão Zemo não! Barão Zemo não! Não, não, não. É isso. É isso. Muito bem. Curta o vídeo, assim, no canal, gente. Valeu! E aí